Quantas vezes você já deu de cara com um Rainbow, bateu aquele desespero e você acabou perdendo justamente por não saber a melhor forma de fugir ou de se esconder? Ou até pior, você fugiu e se escondeu e mesmo assim foi pego, e não sabe nem o porquê? Já aconteceu muitas vezes, né? Mas não se preocupe, pois seus problemas acabaram. No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como cada Rainbow se comporta quando te vê e como lidar com eles saindo vivo 100% das vezes. Afinal, conhecimento pode ser a nossa melhor defesa. Vocês estão preparados? Então bora pro vídeo! Fala galera! Aqui é o Dude, mais um dia, mais um vídeo aqui para o canal. Esse é o primeiro vídeo de uma série que vou trazer aqui no canal de dicas e truques para Rainbow Friends capítulo 2. E nesse vídeo vou mostrar como sobreviver a cada Rainbow, começando pelo Blue. Dos rainbows que a gente já conhecia do primeiro jogo da franquia, o Blue foi o único que teve alguma mudança para o capítulo 2. Como eu já disse no vídeo de curiosidade sobre o jogo, o Blue teve um aumento de velocidade se comparado com o capítulo 1, tornando a perseguição por ele muito mais frenética, apesar de ele ainda não ser mais rápido do que a gente. Então quando encontramos com ele, assim que entramos no seu campo de visão, ele vai notar nossa presença e vai sair correndo na nossa direção. Para fugir dele, basta sairmos do seu campo de visão e nos escondermos na caixa ou em algum lugar do mapa. Podemos também só sair correndo até sairmos do seu campo de visão e o despistarmos, fazendo a perseguição acabar, afinal, ele não é mais rápido do que a gente. Apenas cuidado na hora de driblar ele, pois sua área de captura é relativamente grande. E se você tentar passar entre ele e uma parede, provavelmente você será pego. Então o ideal é sempre correr na direção contrária à dele. O Blue não pode te pegar na caixa, nem em nenhum esconderijo. Ele só pode te pegar na caixa se você não tiver saído do campo de visão dele quando você tiver entrado na caixa, beleza? O Green é o mais fácil de todos, e em geral não costuma causar problema a não ser que a gente encoste nele. Mas é aí que está o problema. Por ele ser fácil, nós acabamos muitas vezes subestimando ele e deixando ele nos pegar. Diferente do Blue, o Green é cego e por isso ele não nos persegue. Ele em geral anda pelo mapa e fica parado em pontos estratégicos para te pegar ou te cercar com o Blue ou algum dos outros Rainbows. Você consegue passar por baixo dos seus braços de espaguete, mas cuidado, se você esbarrar nele, já era. E isso vale mesmo se você estiver dentro da caixa, beleza? Então por via de regra, apenas evite o Green. Se o ver, apenas vá por outro caminho, a não ser que você tenha segurança nas suas habilidades para passar por baixo dos seus braços de espaguete. E cuidado quando for pular da ponte, pois ele gosta de ficar ali embaixo, só espreitando, esperando você cair para poder te pegar. O Yellow é um dos novos Rainbows que foram apresentados no capítulo 2. Com uma hélice em suas costas, que ele usa para voar, ele possui o design mais bizarro e intrigante de todos os Rainbows. Vamos, competindo apenas com o Purple, que ninguém sabe na verdade como que ele é. O Yellow tem a funcionalidade muito semelhante ao do Blue. Para fugir dele, basta correr e se esconder na caixa ou esconderijo quando sair do campo de visão. Ele não é mais rápido que a gente e não nos alcança na corrida. Quando encontrarmos com ele, assim que entrarmos no seu campo de visão, ele irá nos perseguir, parando quando nos escondermos fora do seu campo de visão. Ele não pode nos pegar na caixa e nem no esconderijo se você tiver saído do seu campo de visão. A grande diferença do Yellow para o Blue é quando eles te pegam, pois com o Yellow você ainda tem uma chance de sobrevivência, pois ele precisa te levar até o ninho voando. Mas se você saltar no castelo pula-pula, você está salvo. A Ciana é outro Rainbow apresentado apenas no capítulo 2, e que também tem um design bem peculiar. Sem braços, mas com uma ótima audição. Ela também funciona de forma semelhante aos outros Rainbows, te perseguindo baseada na visão e na audição, mas com uma grande diferença. Olha como ela reage se você se mexe na caixa perto dela. Isso mesmo, galera. Ela pode te ouvir. E se você der mole, ela vai te pegar. Mas se você ficar bem quietinho, ela não te pega na caixa e nem no esconderijo. O Purple é o mais misterioso de todos os Rainbows. Nós não sabemos o que ele é ou com o que ele se parece. As únicas imagens que temos dele são essas do jogo, dois braços para fora de uma neva, e essa aqui que eu consegui quando eu buguei o jogo e acessei onde eu não deveria acessar. E por ser o mais diferentão, não é de se estranhar que ele tivesse a mecânica mais diferentona. Ao contrário dos outros, ele não fica nos perseguindo pelo mapa. Ele tem uma área própria e não pode sair dela. Os limites dessa área dele, que eu costumo chamar de Rio de Névoa, são essa salinha e o início aqui do rio. Então, se você pisar em qualquer lugar com névoa, cuidado, porque o Purple está vindo atrás de você. O Purple funciona da seguinte forma. Quando você pisa no rio, ele vai pegar o caminho mais curto entre ele e você. Então, se você souber onde ele está, dá para saber por onde ele vai vir e, consequentemente, por onde podemos fugir. Ele nunca vai mudar a direção do seu caminho enquanto você continuar no rio. Então, podemos dar a volta no rio todo, pois assim como todos os outros Rainbows, ele não é mais rápido do que a gente. Porém, para fugir dele, não contamos apenas com as nossas pernas. O rio tem uns morrinhos de terra que podemos subir para ficar seguros. Bônus round! Eu amo bônus round! Uh! Bônus round! Quando estiver fugindo de um Rainbow, você pode utilizar o cenário para driblar o Rainbow. Como o amarelo não derrota você de uma vez, se você der de cara com um amarelo e mais um Rainbow, dê preferência para o amarelo te pegar. O mapa possui alguns esconderijos que te deixam invulnerável, que podem ser usados como último recurso, como esses armários, o banheiro e os brinquedos do parque. Mas se quiserem mais dicas de esconderijos, vejam o nosso vídeo sobre 12 esconderijos que vocês não conheciam. Vou deixar o link aqui na descrição. Então é isso, galera. Esse foi o primeiro vídeo da nossa série de dicas que estou trazendo aqui no canal. Espero que tenham gostado. Se curtiram, não se esqueçam de deixar aquele like, pois ajuda demais aqui no vídeo. Ajuda ele a ser entregue para mais pessoas e assim podemos aumentar o tamanho do nosso duodiverso. E o mesmo vale para os comentários. Quer ajudar a engajar o vídeo, mas não sabe o que comentar? Comenta aí! Mamão! A palavra de hoje é mamão! O melhor vai ser o povo aqui nos comentários que não viu o vídeo até o final lendo mamão nos comentários e não entendendo nada! Então é isso, galera. O vídeo vai ficando por aqui. Aquele abraço e fui! E aí E aí e agora E aí E aí E aí Obrigado.